Mano, a gente chegou, velho! Olha isso! Fala galera, beleza? Bom, a gente tá partindo o Pangatuba Tem mais uma cachoeira aí que a gente não conhece lá Que a gente ficou sabendo que tem E é isso, eu e o Felipe partindo por mais uma aventura Eu vou gravar um pouquinho pra vocês E a aventura é essa lá, bora meu bem Aí acabou de parar aqui na estrada Mano, não sei o que acontece Mas acho que sempre que a gente vai fazer alguma coisa O tempo não tá propício, né? Sempre, velho! Esses dias mesmo a gente ia fazer Chovendo, chovendo... Olha aí como que tá! Galera, chegamos aqui em Agatuba Vamos procurar a cachoeira agora Sabe onde é? Não! Mas deve ser mais ou menos... Pra que lado lá que a gente foi, né? Deve ser! É, caminho! Então a gente vai pra lá E vai perguntar lá pra galera Onde a gente deixou o carro da última viagem que a gente fez Entrar aqui pra ver onde vai dar Galera, a cachoeira que a gente vai é a Cachoeira das Correntes A gente tá sem internet, sem nada E a gente tá perdido A gente tá tentando dizer, né? Onde que vai dar A gente entrou aqui, vamos... Vamos ver se a gente acha alguma coisa aí Mas tá bom então! Obrigado viu! Galera, a gente se perdeu Galera, a gente se perdeu A gente voltou àquela estrada de terra Voltou pra estrada aqui principal E a gente vai pelo sentido daquela cachoeira que a gente acampou Pra ver se aquela... Se a cachoeira tá pra aqueles lados lá, entendeu? A gente não sabe, aquele senhor que a gente parou também não sabia falar A gente parou aqui na estrada agora pra ver se arruma sinal Foi aí, Felipe? Galera, pegou sinal aqui, a gente descobriu onde que é É por aquele mesmo caminho da última cachoeira que a gente foi Só que acho que tem que ir embora um pouquinho mais reto Então a gente vai tentar deixar o carro lá de novo e vai andando até lá Para o carro ali, ó Pra fazer isso Será que dá pra sair dele depois? Eu acho que... É, dá Galera, a gente chegou aqui Eu acho que... Não é essa trilha aqui não, Felipe? É reto? Continua reto? Então a gente vai... Fazer aquela caminhadinha até a cachoeira A gente tá escutando um barulho de água aí Continuar fazendo a trilha Que eu acho que a gente já tá perto Olha aqui, ó Tem uma trilha pra fazer, ó Você vai entrar aqui e tem tudo isso aqui pra andar, tá vendo? É, tem... A gente tá indo pelo GPS aqui O GPS tá sem sinal, velho Tá sem sinal? Ah, mas também a gente tá no meio do nada Vamos continuar aí pra ver o que que dá Acho que a gente chegou, ó Tem água aqui e vai embora aqui, ó Então aquela deve tá pra lá Tem trilha aí? Boa! Aham Vamos Cara, isso aqui é vida, mano Não tem coisa melhor do que fazer trilha e encontrar uma cachoeira, tá ligado? Olha isso, velho No meio do nada A gente vai, a gente tá indo Essa trilha aqui tá bem mais mato fechado, né, velho? Do que aquela que a gente fez Vamos ver a trilha onde vai dar A gente chegou num ponto aqui Que a gente ou atravessa o rio Ou segue pra lá Achou a queda? Sim Ah, achamos então, mano A gente vai ter que atravessar o rio Pera aí Boa, mano Olha a queda aí, mano Só que a gente vai estar em cima dela, velho A gente achou a cachoeira Só que a gente tá em cima dela A gente vai tentar chegar lá embaixo Ô, fica ali naquela pedra ali pra ver A altura dela Do céu, velho Mano, é um penhaço Não sei se dá pra ver Mas a altura disso aqui, cara É muito grande Muito grande É muito alto? Cuidado, velho, é muito alto mesmo Caramba, velho Como que a gente vai chegar lá embaixo? Mano, ó A gente chegou aqui Só que a gente tá em cima dela Aí, ó A gente tem que descer lá embaixo Como é que vai descer? Não sei É muito alto, velho Deve ter quantos metros aqui, velho Mano, é muito alto Olha isso, velho Aí, galera A gente achou uma trilha aqui, ó A trilha vai bem aqui, ó Atrás de mim, ó Então, acho que ela leva lá embaixo Não sei A gente vai pegar ela pra descobrir Ó, mano, é um penhasco aqui, ó E a trilha acaba ali, ó A gente não sabe como que vai descer Vem cá, Coleen Espera aí, Coleen Vamos ver aqui, ó A gente nem sabe como chegar lá embaixo Eu acho que não é por aqui Acho que é por lá A gente vai voltar tudo E vai ver se acha outra trilha, hein Porque... A gente só conseguiu ficar em cima dela E o mato aqui é muito densa Aí, ó, tem uma trilha aqui, ó A gente vai tentar ver se acha aqui Espera aí Aí, ó Talvez seja essa aqui, ó Pô, mas tava muito escondida essa trilha, Felipe Tava muito escondida a trilha A gente teve que abaixar no meio do mato ali Ó, é muito... Caraca Olha isso, véi Vai, vai descendo Caramba O que foi, Felipe? A gente vai se vindo à noite, quer dizer Eu ia ter morrido aqui, cara Ah, com certeza, ó A gente ia se perder muito fácil aqui, véi Eu não ia ver aquele buracão lá e a cara lá embaixo Pois é É do nada, bicho E, ó Como é íngreme, mano Olha Como é íngreme Abelha? É Olha isso, véi Eu tô, tipo, uns dois metros dele A altura que eu tô A altura que ele tá E a gente acabou de achar abelha aqui também Então... Tomar cuidado Vamos fazendo a trilha Mano O que deve ter de cobra aqui, Felipe? É brincadeira, hein? E a pedra é solta, ó Mano Tá complicado, véi Tudo solto E o problema é que se a gente cair aqui Já era, entendeu? Porque é alto pra caramba A gente descobriu também que não tá sozinho Tem caras ali embaixo Só que eles eram por baixo A gente veio por cima Vamos ver Cara, é muito... Muito zoado, véi Mano, a gente chegou, véi Olha isso Ô, Felipe Mano Olha isso, véi Tem uma rapaziada ali E olha isso, mano Olha a altura disso aqui, mano A gente tava lá em cima A gente tava lá em cima Aí, irmão Mais uma cachoeira aí, ó Mais uma E vamos nadar agora, pô Vou entrar lá, vou colocar a GoPro E vou tentar filmar um pouquinho pra vocês, mano Olha isso, véi Olha esse pilar aqui, véi Muito massa a cachoeira, véi Caraca, bro Caraca, bro Caraca, bro Caraca, mano Caraca, mano Calada pra cacete Rapaziada, muita gente me pergunta se a gente tem medo de viajar e tudo mais Mas a gente sempre fala que Deus sempre viaja com a gente E se um dia a gente não voltar é porque a gente viajou com ele Né não, Felipe? E é isso aí, mano A vida é muito curta, cara Você tem que aproveitar ela da melhor forma que você pode, tá ligado? Valeu! Aí, ó Aí você já se arruma, vai embora Tem que ficar esperando o seu amigo, véi Que o cara gosta de bater foto Aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de se inscrever no canal E participar aí com a gente Dessas aventuras loucas aí que a gente faz Valeu, Felipão É nóis! Aí, moçada A gente resolveu fazer aquela outra trilha Pra ver se dava no mesmo lugar que a gente escutou o rapaziada que tava lá na cachoeira A gente veio parar no meio da plantação de soja Tão perdido Tão perdido Tão perdido